É o mano chefe da tropa, na arte e na voz É o de GDS, o louco da tropa, feita pra tu ver Tá chapada de chicletinho, só fuma balão Ela não quer saber de nada, rainha da perdição De copão na mão, de copão na mão Junto com as amiguinha ela vai até o chão Não quer saber de narguilha, se toma uísque ela passa mal Não quer saber de narguilha, se toma uísque ela passa mal Vou jogar na sacada, que eu sou safada, faz dinheiro troncada Eu vou hoje no bairro, e de copão na mão, eu vou até o chão Tá maneiro, tá maneiro, tá legal, ela gosta mesmo É de sentar no tamanho, tá maneiro, tá legal Ela gosta mesmo, é de sentar no quísque, sentar no quísque Ela gosta mesmo, é de sentar no quísque, sentar no quísque Tá chapada de chicletinho, só fuma balão Ela não quer saber de nada, rainha da perdição De copão na mão, de copão na mão Junto com as amiguinha ela vai até o chão Não quer saber de narguilha, se toma uísque ela passa mal Não quer saber de narguilha, se toma uísque ela passa mal Vou jogar na sacada, que eu sou safada, faz dinheiro troncada Eu vou hoje no bairro, e de copão na mão, eu vou até o chão Tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro, tá legal Ela gosta mesmo, é de sentar no quísque 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 Tchau, tchau.